Olá, meus amores! Como vocês estão observando, a nossa aula hoje começou bem diferente, não é isso? Irei falar sobre a higiene pessoal, mas antes disso, vamos fazer nossa oração, tá certo? Mãozinha em posição de oração e fecha os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado. E tua proteção. Fica conosco, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém! A imagem aqui mostra uma criança tomando banho, é? Quem gosta de tomar banho? Eu gosto de tomar banho. Vocês também, eu acredito. Ela usou o shampoo. Ah, tia, mas eu não sei, eu não gosto de shampoo. Bate no meu olho, eu não gosto. Então, você vai usar o sabonete, que também é de extrema importância para lavar o nosso corpo e ficar bem cheiroso, não é isso? E a escova também pertence à higiene pessoal, porque temos que pentear os cabelos, tá certo? Deixar tudo bem arrumadinho, tudo cheirosinho e organizado. E isso aqui, alguém sabe o que é isso? É a escova de dente e o creme dental. Então, irá colocar e escovar os dentes. É de extrema importância que escove os dentes todos os dias, tá certo, criança? Aqui, ó, tem atividade pra vocês, é isso mesmo. A atividade de vocês é nesse livro aqui. Natureza e Sociedade. E a página é 27, isso mesmo. Essa aqui, ó, que diz o seguinte, hábitos de higiene. Os hábitos de higiene são importantes para a saúde. É verdade. Observe a cena e pique-as. Aí tem aqui, ó, a criança escovando os dentes, a outra tomando banho e uma criança cortando as unhas. Não esqueça de pedir pra mamãe cortar sempre as unhas, tá certo, meus amores? Na página seguinte, que é a 28, é essa aqui. Diz o seguinte, pinte tudo o que usamos para cuidar da higiene do nosso corpo. Então, você irá pintar apenas as coisas que usamos para fazer a nossa higiene, tá certo? Espero que vocês façam a atividade no capricho. E lembrando do nosso versículo semanal, olha aqui, que diz assim, Ele ouvirá suas orações, que se encontram em Jó 22, 27, tá certo? Um grande beijo pra vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.